Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira matéria na tela. Nicolas Ferreira lista primeiras ações de Lula em discurso na Câmara. Parlamentar faz críticas ao novo governo. O deputado federal Nicolas Ferreira subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para ler uma série de ações do governo Lula nesses primeiros dias de governo, se posicionando como oposição. Veja o vídeo. Boa tarde a todos. Saiu uma notícia tanto quanto curiosa agora do desgoverno Lula, que ele impõe o sigilo às câmeras dos atos de vandalismo do dia 8. Mais uma vez, uma prova cabal de que qual seria o motivo de tudo isso. Quem não deve não teme, não é mesmo, Lulinha? E a gente percebe que eles dizem que não há argumentos para poder esconder. Então eu trouxe aqui uma breve listinha aqui de algumas coisas que foram feitas e o governo Lula quis esconder. Primeiro, a volta da mamata através da lei Rouanet, concedendo 5 bilhões para a atriz Cláudio Raia. Lula veta aula de programação e robótica na grade escolar. Ministério da Educação extingue secretaria da alfabetização. Lula determina a retirada de oito estatais de programa de privatização. 10 bilhões para a cultura, mas 1 bilhão para o agro. Revogar-se dos decretos sobre armas e, consequentemente, a insegurança jurídica. Alteração do novo marco de saneamento. Criação da moeda única do Mercosul. Acordos de leniências com empreiteiras condenadas. Criação de uma procuradoria dentro da AGU para patrulhar e calar opositores na internet. Mas continuas, meus senhores. Retomada de alianças com países ditatoriais. Lula, inclusive, vai reabrir a embaixada na Venezuela. Proposta de Lula de salário mínimo de 1.320 não entra em vigor nos primeiros meses do ano. Eu não posso deixar de esquecer aqui, faz o L. Lula pressiona a retirada da independência do Banco Central, que geraria, inclusive, aumentos de juros e inflação. Ministra das Mulheres e da Saúde apoiando pautas abortistas, que, inclusive, era fake news minha, ministra do turismo, recebe apoio eleitoral de um acusado chefe da milícia no Rio de Janeiro e contrata um milhão em gráficas que nem existem. Lula morando em hotel de luxo e comprando móveis de luxo sem licitação. E agora voltou para casa, né? Graças a Deus, deveria ter ido, inclusive, para um outro lugar. Ministro de Lula usa dinheiro de menos para beneficiar fazenda da sua família e, por fim, abriu o sigilo de 100 anos do governo Bolsonaro e descobriu, simplesmente, que ele gastou mais do cartão corporativo. Então, tem que até agradecer aqui ao Sr. Lula por realmente estar fazendo o que ele, de fato, prometeu. Um desgoverno. Ele achou que isso aqui ficaria escondido, mas eu vim aqui para poder trazer luz às trevas. Obrigado, senhores. Outro da matéria. Hacker diz que tentou clonar o telefone de Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Walter Delgatti Neto afirma que cuida das redes sociais de Carla Zambelli. Ele esteve envolvido no caso da Vaza Jato. O hacker Walter Delgatti Neto disse que tentou clonar o telefone do ministro da Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo o portal Brazilian Report, Delgatti foi quem hackeou mensagens dos procuradores da Lava Jato no caso da Vaza Jato. Áudios cedidos pela Brazilian Report revelam que ele teria oferecido 10 mil a um homem que trabalhava em uma operadora para clonar o chip de Moraes, comprando um com o mesmo número do ministro. Sei como funciona, mas a ideia é subir e eu pegar o e-mail dele. Aí, tipo, tem um pessoal que vai pagar aqui por trás, eu consigo te dar aí uns 10k. Fácil. Isso fácil. O chip de Moraes não, não. Você conseguiu acessar alguma coisa dele? Não. Eu falei do chip, esse rapaz aí não conseguiu, eu falei com outros, também não conseguiram, eu desisti. Em outro trecho, Walter Delgatti Neto afirma que cuida atualmente das redes sociais de Carla Zambelli. Ele teria começado a prestar esse serviço desde agosto do ano passado, após pedir um emprego para a deputada. A CNN entrou em contato com a assessoria de Carla Zambelli, que disse que não vai comentar o caso por enquanto. Ao Brazilian Report, a deputada disse que o hacker nunca trabalhou para ela. Ao ser informada que Delgatti havia sido gravado, confirmando o contrato com ela, a deputada negou relação com ele. Não tenho dúvidas que vão usar esse caso e tentar incriminar Bolsonaro. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Outra matéria. Moraes autoriza devolução do celular de Marcos Duval. O aparelho foi apreendido pela Polícia Federal. No início da noite desta terça-feira, sete, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal devolva o aparelho celular do senador Marcos Duval, que foi apreendido para extração de informações. A decisão acata um pedido da própria PF, que informou ter coletado todas as informações necessárias no aparelho. Outra matéria. Moraes manda PGR avaliar liberdade de Daniel Silveira. Ministro do STF, deu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. Após um pedido feito pela defesa de Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a soltura do ex-deputado federal. A decisão de prender Silveira partiu do próprio ministro, após o ex-parlamentar descumprir medidas judiciais. Na solicitação, os advogados de Daniel Silveira pedem que ele seja posto em liberdade imediatamente. A defesa quer ainda o fim da multa de 4,4 milhões, por considerar que a punição não possui previsão legal. Então vamos aguardar aí para ver qual será a decisão da PGR. Outra matéria. Moraes manda PGR avaliar se Torres deve ficar em liberdade. Defesa do ex-secretário de Segurança pediu revogação de prisão preventiva. Nesta terça-feira, 7, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal enviou à Procuradoria-Geral da República o pedido de revogação de prisão feito pelo ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O pedido da defesa foi apresentado nesta segunda-feira, 6. Torres já está preso preventivamente em Brasília sob suspeita de omissão e conivência com os atos que resultaram na depredação da sede dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro. O documento da defesa de Torres sustenta que a liberdade do ex-secretário não representa a qualquer risco a persecução penal, uma vez que não há indício de autoria. Na semana passada, Moraes revogou a prisão preventiva do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Vieira, que também é investigado por suspeita de omissão no comando das Forças de Segurança no dia dos atos. Teremos que aguardar também a decisão da PGR. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.